Fala rapaziada, beleza? Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro. Uma mexida do It aí, ó. Segunda, terça e quarta é assim. Ele no voador e a fêmea aqui embaixo, sem se ver. Na quarta-feira, final do dia, 5, 6 horas, eu coloco os dois nessa gaiolinha aqui. Aí só sai no torneio, tá? Então, rapaziada, não teve vídeo semana passada. Tô devendo pra vocês. O It não tava bem. O It tava igual uma bolinha, cara. No puleiro, com a fêmea. Não sei se ela deu uma trombada nele, o que aconteceu. Mas ele não tava bem. Tava mal. Tava uma bolinha. Fiquei até preocupado, pensei que tivesse doente. Separei ele da fêmea. Voltou a voar, tá bem. Tá fininho. Já tá bem diferente do que tava antes. Tava muito estranho, cara. Fiquei até com medo de perder o bichinho. Mas graças a Deus aí não... Não foi nada. Foi nada não, né? É igual gente. Tem dia que a gente tá indisposto. E é o que aconteceu com ele. Ele não tava bem. Então tem que deixar o bicho descansar. Mas se Deus quiser, esse domingão aí vai... Vamos pro torneio. Hoje já amanheceu cantando forte. Parou agora porque eu vim aqui na gaiola. Coloquei ali a banheirinha. Tá bem aqui, ó. Na portinha. Ele tá acho que querendo tomar banho. Aí parou de cantar. Mas tava cantando, disputando com o Sagate. Sagate mesmo na muda tá cantando. Não parou. Olha lá, ouviu de fundo? Não tá parando o Sagate. Olha lá. O Sagate tem muita ordem, cara. Difícil. Complicado. Passarinho assim pra mudar tem que tá sozinho. E eu não tenho com quem deixar. Então paciência. Vai mudar cantando. Coisa que eu não queria. Mas é isso aí, rapaz. Eu vou tentar... Colocar dois vídeos por semana. Tá corrido demais, cara. Tá corrido. Como muitos sabem aí que tá acompanhando. Eu tô indo embora, né? Vou ter que passar os dois. Então eu tô atrás de documentação, como eu já resolvi. Minha esposa, minha filha. Tudo documentação, passaporte. Minha esposa já tem, né? O passaporte que ela é de Israel. Então ela não precisa. Mas eu, minha filha. RG, novo. Tudo documentação nova. Aí tava errada a documentação do... Do que é que o dono de nascimento da minha filha teve que ir atrás de novo. Tá corrido. Então por isso que tô... Tô bem enrolado aí pra fazer vídeo. Tá? Essa semana eu vou fazer aí o... A mexida com ele. Se Deus quiser ele vai domingo pra roda. Já tá bem melhor. Então vai. Hoje quarta. Aí eu coloco depois, na sequência, ele com a fêmea. Não vou colocar a braquiária, tá? Eu tô desconfiado que seja a braquiária. Ele comeu demais a braquiária, cara. E um dia. Comeu muito. E no dia seguinte, que eu coloquei a braquiária, que ele ficou meio pra baixo. Então eu não vou colocar essa semana a braquiária. Pra ver. Deixa ele bem. Como muitos sabem, muita braquiária também faz mal. Que falam que é tóxica. Não tenho certeza. Porque eu não estudei sobre isso. Mas depois que eu coloquei a braquiária, que ele ficou meio que embolado. Também não sei se foi a fêmea que deu uma trombada, às vezes voando. Deu um encontrão nele e o passarinho às vezes sentiu. Então não sei o que foi. Mas na dúvida, é melhor evitar, né? Essa semana sem. E é isso aí. Vou tentar fazer mais vídeos. Tá? Se Deus quiser, vamos acertar o It logo. Tá faltando um pouco. Né, It? Tá meio escuro. Porque tá antes de eu ir trabalhar. Agora é em torno de seis e meia da manhã. Tem que fazer vídeo agora, porque senão depois vai estar escuro quando eu chego. É complicado de fazer vídeo pra vocês. E essa é a mexida que o It cantou bem no torneio. Segunda. Ó, ele sai da roda. Entra na gaiolinha aqui, ó. Com a fêmea. Dorme com ela no domingo. Segunda. Eu passo ele aqui pro voador. Fica segunda, terça e quarta. Só no piado. Tá? Essa é a mexida. Aí quarta-feira. Em torno aí eu saio do serviço cinco horas. Chega aí às cinco e meia, seis horas. Aí coloco ele junto com a fêmea aqui. E só sai pro torneio. Lembrando, eu deixo aqui sem capa, tá? Coloco todo dia de manhã antes de trabalhar. Se tiver sol, não tiver chovendo, lógico. Ele pra ver o tempo lá com a fêmea, pra dar mais uma fogueada. E só encapo no sábado. Aí sábado, meio-dia, coloca a capa. Fecho toda, só deixo um espaço pra ar. E desencapo só no torneio. Valeu, rapaziada. Vamos na sequência. Fala, pessoal. Aí, ó. Quarta-feira hoje. Graças a Deus, no solzinho. Pus o it aí, enquanto eu tomo café da manhã. Ó, só na pontinha tá o sol. Onde ele foi? Pro sol. Tem que tomar um solzinho. É bom. Vou pegar ele agora. Vou pôr pra dentro de casa. Aqui muito só lá, cuidado com o gavião. Eu tomo, cuidado, tá? Com o gavião. Ali é a janela do meu quarto. E eu não deixo o it aí. O dia inteiro. Só fica aí em torno de uma horinha só. Vou tomar um solzinho quando tá sol. E dar uma fogueada. Vou pegar ele agora. Vou colocar um pepino ali pra ele. Vou pôr a banheirinha pra ele tomar um banho. E deixar ele na gala de torneio o dia todo. Cantando. Quarta-feira. Quando eu voltar do serviço. Hoje é o dia que sai mais cedo. Vou dar o trato nele. E já colocar ele no final do dia com a fêmea. Vamos ver. Hoje também amanheceu cantando. E fora ele não canta. Ele fica mais parado mesmo. Se der um canto ou outro. Bem, um pouco, bem. Não canta em lugar aberto. Ele só fica olhando mesmo. Foi pra tomar um sol. É isso aí. Mais tarde, quando eu voltar do serviço. Ele tem a continuação aí. Eu colocando ele com a fêmea. E aí, rapaziada. Graças a Deus o It tá bem. Tá no trato. Não é não, It? Meu filhotinho tá bem. Graças a Deus. Tá cantando bem. Tá bem melhor. É isso aí. Hoje é sabadão. Já coloquei pepino aí pra ele. Coloquei todas as misturas que ele gosta. Torcer pra amanhã cantar bem. Comendo pepino ali. Amanhã de manhã. Antes de ir pro torneio. Vou tá colocando outro pepino novo. E colocando milho. Vou colocar milho só amanhã. Não quis colocar hoje não. Deixei ele comer mesmo. Só as misturas aí. E o pepino. Aí amanhã. Eu complemento com milho. Pepino novo. E as misturas. Talvez eu coloque algumas sementes aí. Talvez. Provavelmente não. Vamos que vamos. E até a próxima. Coisa linda do pai. Bom dia rapaziada. Domingão. Vamos que vamos. Olha o sagate moendo lá. O bicho não para. Não para. Aí ó. Vamos fazer milho. Pepino novo. E as mesmas misturas. Agora eu vou levar ele lá pro carro. Pra não ficar muito. Não ouvindo muito o sagate cantar. Mostrar aqui o sagate pra vocês. Como é que tá. Aí ó. Tá encapado. Encapadinho. Mas não para. Nem tem uns lá de cima cantando. É mona muda ainda canta forte. Ali é o Iteca Fêmea lá. Esse barulhinho que vocês tão vindo de fundo. Vamos que vamos. Bom dia rapaziada. Tá calor. Desculpa. Tá sem camiseta. É que tá muito quente aqui hoje. Tá muito sol. Tanto é que as fêmeas eu vou deixar hoje lá dentro do. Tem um quartinho próprio. Eu vou deixar lá. Separada. É isso aí rapaziada. Torcer pra hoje o Iteca tá bem. Como sempre né. Tem que tá torcendo. E me pediram uma dica. De como fazer o canal crescer. Deixa eu encostar a porta aqui do carro. De como fazer o canal crescer. Ter mais inscritos. Mais visualização. Tá. Então. Pro canal crescer. Você tem que falar o que realmente você sabe. Sem tá inventando e sem tá mentindo. Tá. Porque não adianta você inventar uma coisa. Ou falar uma coisa que você não tem certeza. Sai como mentiroso. E outra coisa. É ser sincero. Se você levar o pássaro no torneio. E não der nada. Mostra que não deu nada. Essa é a realidade. Vários criadores aí. De nome. Vários pássaros de nome. Tem roda que também não canta. Isso é normal. Se você pensa que é fácil. Ter um coleira de roda. Se você já tem um coleira de roda. Beleza. Agora pra fazer. Vocês estão acompanhando o canal. E vocês sabem. Olha o que eu tô apanhando com o Sagat. Com o It. Já mais de uma temporada. É complicado pra acertar um coleira. Que era de baderna pra acertar em roda. Não é fácil. Agora que nem. Se eu pegar um coleira já de roda. Desacertado. Que coleira desacertado. Que muitos não falam. Coleira desacertado. É aquele que canta a roda. E finaliza abaixo. Que é o It. O It tá desacertado. Mas mesmo assim. Não é fácil de acertar. É coisas. Detalhezinho. Que às vezes você passa. E não percebe. Mas muitos falam. Ah. O coleira tá desacertado. Aí vai. Ó. Tá. Uma semana comigo. Eu já acertei. Isso é mentira. Tá. Então. Se você quer coleira pra roda. Já vai preparado pra apanhar. Pra todo domingo. Ficar nervoso. Pássaro vai tá cantando muito. E do nada vai quebrar. É. Coleira de roda é isso. Quando não é feito de roda. Tá. Graças a Deus. Hoje se eu quisesse ter um coleira de roda. Eu tenho a oportunidade de ter. Porque graças a Deus trabalho. E ganho. Então hoje se eu quisesse. Eu compraria um de roda. Mas não. O que eu gosto é o que? Acertar. Meu prazer é tentar fazer o pássaro cantar. Por quê? Porque eu trabalhei. Tô acompanhando o pássaro. Vou entendendo. Eu gosto de entender o pássaro. Porque a gente aprende com os erros. Não com os acertos. Os acertos a gente não aprende nada. Então. Eu apanhando. Do jeito que eu tô apanhando. Com sagate. Com it. Quando eu pegar outro pássaro. Melhorzinho. Que provavelmente eu não vou pegar. Porque eu vou estar indo embora. Mas é. Exemplo. Você apanha. 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 Pega um pássaro legal. Você vai estar experiente. Você vai entender o que o pássaro tá precisando. O detalhezinho que falta nele. Por quê? Porque lá atrás você apanhou bastante. Então você aprendeu. Não adianta você já pegar um pássaro pronto. Que depois quando você pegar um que não tá. Você vai apanhar. Vai se desistir. Porque ah. Não sei o que fazer. E passa. O ideal é. Pega um passarinho. Que não é de roda. E tenta fazer cantar na roda. Perde uma temporada tentando fazer. Por quê? Você vai aprender com os erros. Vai aprender com as mexidas. Eu aconselho isso. Não adianta. Ah. Pega que nem. Poderia estar eu hoje. Pagaria aí 5, 6 mil num pássaro já de roda. Ou mais caro. Porque aí tem muita gente que compra um filhotinho de 8, 10 mil. Um filhote cara. Isso é. Meu. Eu fico indignado como é que tem gente que ainda compra. Eu se fosse criador. O mais caro que eu venderia era 500 reais. Não passaria de mil. Tanto é que eu não tiro o filhote por causa disso. Porque não adianta. Primeiro que não posso vender. Segundo. Porque pô. Cobrar mil reais um passarinho de. 32 dias. Vai 35 dias. 40 dias. Isso é um absurdo cara. Isso é um absurdo. Passarinho de 8, 10 mil. Você pega um puta pássaro feito de roda. Do que tentar arriscar num filhote que você não sabe nem se vai dar certo. Aconselho isso. Passarinho acima de 3 mil. Vai na roda. Com certeza você consegue um por 3 mil na roda. Que eu sei que aqui em São Vicente tem. Passarinho de 3 mil. Você pega pássaro finalizando aí com 100. 80 cantos. Também não quero pegar com 3 mil. Passarinho finalizando acima de 150. Você não vai conseguir. Mas acima de 3 mil você pega passarinho já cantando em roda. Eu. O que eu estava falando para vocês. Eu poderia comprar um pássaro aí. De 8 conto. Põe na roda. Todo domingo eu levo o troféu para casa. Para poder estar falando para vocês. Ó. Tem mais um troféu. Ó. Tem outro troféu. Troféu. Não significa conhecimento. Tá. Troféu significa que você tem um pássaro bom. Você tem um pássaro bom. Não é você que canta. Não sou eu que canto. É o It. É o Sagate. Então se tem um pássaro bom. Ele vai te dar troféu. Aí não adianta eu estar. Cheio de troféu em casa. Ó. Mais um. Mais um. Mais um. Que conhecimento que eu tenho. Você pode ter conhecimento sim. Mais. É o pássaro que canta. Pega um pássaro aí de. De rua. De baderna. Faz em duas semanas. Três. Um mês. Faz cantar na roda. Eu quero ver. Isso ninguém faz. Aí só fala. Peguei desacertado. O desacertado eu já sei. Não sou bobo. O desacertado é aquele que está finalizando o baixo. Aí você só muda um detalhezinho. Que você já vem acompanhando o pássaro. Com o tempo. Aí você fala. O pássaro está precisando disso. Por quê? Porque você conhece um pouco. Aí você compra do cara. E acerta. Porque você viu o detalhezinho que estava faltando. Mas não é desacertado. É que ele está finalizando o baixo. E precisando de uma mexidinha. Então não adianta falar. Eu acerto. Eu sou fogo. Cara. Vocês inscritos. Eu não sou o dono da razão. E os outros canais. Eu estou há muito tempo já para falar isso. E os outros canais também não. Tá. A gente passa dicas. Experiências. E aprendizados que a gente tem decorrer da vida. Mas não quer dizer que a gente está certo. Tá. Deu certo para mim. Pode dar certo para você. E pode não dar para você. Que está assistindo. Entendeu. Então a gente passa dicas. E troféu. Como eu disse. Não quer dizer. Que é conhecimento. Tá. Então não se iluda. Por troféu. Que o cara conhece. Porque eu fico vendo aí. E tem muito charlatão. Tem muito enganador. Muitos também podem me achar enganador. Nunca quis enganar ninguém. E quem é honesto. Não precisa ficar falando. Que aqui é a verdade. Que aqui. Porque se você falou a verdade. Você não precisa ficar justificando. Que isso é verdade ou não. Acredita quem quer. E quem não quer. Não acredita. Acabou. Entendeu. Tá calor aqui pessoal. Já falei bastante. Seis. Sete minutos. Só vocês inscritos. Abrem o olho. Tá. E o melhor. Se quiser comprar pássaro acima de três mil. Frequente roda. E pesquisa. Tá. Sai pesquisando que você consegue. Não compre filhote. Com preço aí absurdo. Tá. Filhotinho cara. Não pode passar de mil reais. Tem gente que vai vender por mil. Eu. Sinceridade mesmo. De coração. Se eu criasse. Tanto é que eu não crio por conta disso. Se eu criasse o mínimo. O máximo quer dizer. Seria quentos reais. Máximo. Que eu já acho também um absurdo. Quentos mangos. Mas. Como tem a Anilha. Como tem as outras coisas. Tá. E é isso aí rapaziada. Vamos que vamos. Torcer pro It. Bora. Fui rapaziada. Valeu. Tchau. 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 A balda tá bonita hoje pessoal. Tá chique. Graças a Deus. Hoje o It tá bem demais. Foi só um susto mesmo. Tá dando bem. Não sei que foi assim até o final. Tá dando bem. Tá dando bem. Tchau. 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 Ai pessoal, deu 44 Tá comendo igual um louco Tá comendo pra caramba Eu não filmei na hora da marcação Tá até nervoso Torcei pra passar com 44 Vamos ver o que vai dar Olha lá Vou ver o pepino pra caramba E o Torcei pra passar Parece que eu deixei a semana inteira Obrigado Comeu que nem um louco Vai entender passaria Pelo amor de Deus Torcei pra passar né O cretino Zé Corceiro Rapaziada Antes da marcação dos 15 Passou Passou hoje com 40 cantos Tá cantando bem antes da marcação Vamos ver se na marcação vai manter Parar com essa frescura de comer Bora aí Aí ó Marcação dos 15 Teu mão de canto e parou Patronete Vamos aí Tô brincando com a racia Vai rapaziada, acabou agora Segunda marcação Dá uma olhada de como tá o it Se não é de matar o pião Acabou agora Pode ver, o pessoal tá tirando Olha como ele tá cantando concentrado Se eu tivesse Hoje foi azar de pegar a primeira marcação Olha como é que tá Agora ele vai se bater Porque o pessoal tá passando Agora vai Vai tá cantando Vai tá cantando Paciência rapaziada Deu 16 cantos Aí ficou aqui Deixa eu ver se vai mostrar meu dedo Aqui ó Onde tava o pepino Ele ficou chupando o caldo do Natala É de ferrar Mas tamo junto Vamos ver o que vai acontecer semana que vem Aí o que eu falo pra vocês A boa já marcação A boa já marcação Eita Desculpa Ele lançou Esse aqui Estão tirando espaço Mas quem quer coleira Quando não tá acertado em roda Vai sofrer O Pete tá cantando muito A roda E na marcação O bicho tá me deixando nervoso Mas é isso aí Próxima semana Eu não vou pôr nem pepino Na gaiola Porque eu tirei o pepino Ele se perdeu Chupando A tala Chegando caldo Na tala Da gaiola Fazer o que né É coleira Vamos que vamos Não vai sair nem na ficha Pelo menos Valeu rapaziada Fiquem todos com Deus aí Um bom final de domingo pra todos Tchau